aqui nós temos o nosso pé de amora que é a amora comum e amora gigante plantado junto olha como é que já está de fruta olha as frutas do tamanho que beleza né benzo a deus bastante fruta madura para a gente comer e para os passarinhos comer também esse aqui é o nosso pé de amora aqui é um pé de mamão aqui é um pé de araçá como é que ele tá bonito ali essa que faça no meio que eu tô plantando esses pés de quiabo é aquele quiabo vermelho sabe então tentando fazer semente né plantando bastante para tirar semente para a gente fazer uma plantação zinha dele é muito bonzinho se esse quiabo mais um pezinho de mamão aqui é um pé de pitanga aí tá bem cheio de plantas muito grudado né é que a gente tem que fazendo as coisas para uma poder levantar outro mas não pegue uma mão aqui é outro pé de pitanga só que aqui tá as três pitanga junto tem a pitanga preta a pitanga vermelha pitanga amarela as três plantadas junto aqui eu vou deixar três formar junto aqui mais um pé de mamão aqui um pé de do alívio ali tá bonito já logo a começar a produzir aqui um pé de acerola tava bonitinho mas acho que a seca deu uma minguada no bicho que ficou bem miúdo mirrado né mas a gente vai dar um trato nele água não falta vai dar um trato a minha amiga aqui não sei nem vai falar oi aqui um pé de coco baiano coca não aqui nós temos um pé de cajuí ela tá bem pequenininha ali né mas não é que aqui é o seguinte eu plantei essas coisas aqui me arrependi que ficou sufocando elas mas agora que está produzindo não vou tirar não assim que eu tirar a primeira colheita a computar de flores o botãozinho a flor coisa linda então quando deu os primeiros outro botão quando deu os primeiros frutos aí a gente já corta eles para poder fazer com que as frutíferas cresçam né já está ficando muito focado aqui eu também não conhecia essa espécie não sabia que ia dar uma árvore tão alta dessa né aqui nós temos o cajuzinho amarelo começou já soltar bastante galho aqui nós temos um pezinho de terror na água com a hora que eu joguei água abricó abricó da praia e tá bem feio aqui também mas ou ele vai crescer ou a gente vai trocar ele tudo até tem até uma muda maior lá às vezes até troco ele e aí a cor da praia e aqui aconteça aquela fruta do pão de vermelha né que a prova a original condessa né e aqui nós temos um pé de atemoia aí bonitinho também né crescendo aí aqui nós temos um pé de linha também tá bonitinha aqui nós temos um pé de limão cravo aqui nós temos um pé de romão que já carregou de flores várias vezes né ela tá lotado de flor até hoje não todos nós temos um pé de figo já com seus primeiros figos no pé é pequeno tá vendo já tem três seguintes aqui tem mais dois aí e aqui nós temos um pé de tangerina que eu dei uma uma limpada nele para ser um veneno mas eu acho que de alguma doença nele que tá bem fininha tá vendo mas tô cuidando dele não sei o que aconteceu com ele mas se alguma praga por causa das canas plantar do lado aí mas a gente vai cuidando dele aqui nós temos um pé de limão siciliano que também pegou a mesma praga parece o época da seca né e aqui nós temos um pé de laranja poncã ou laranja champanhe né depende como o pessoal chama e aqui o nosso pé de de framboyant gente deu uma dó as abelhas arapuá começou a atacar a árvore olha olha o que que elas fazem ó o buraco que elas fazem na árvore ó abelha arapuá essas eu tive que passar veneno não teve jeito a abelha as abelhinhas comum eu gosto delas até cuido delas né que tem até uma caixinha de abelha já tá aí ali mas essa arapuá tive que jogar veneno nela que eu fiquei com dó da planta judiou dela e ó foram as últimas mudas que eu plantei ó isso aqui é a pitomba a gente que coisa mais linda o sol só nascente agora ele tá nascendo naquela posição ele costuma nascer naquela posição ali agora tá nascendo ali ó no verão ele nasce ali e agora ele tá nascendo ali então vamos lá as plantas né que é o que interessa nós temos o pé de pitomba né aqui nós temos o pé de louga aqui nós temos um pé de grume chama que é uma bananeira que eu não sei a qualidade mas é uma bananeira ali aqui nós temos uma macieira já com flor quando eu comprei tava com a fruta só que ao carregar ela transportar caiu a fruta nós temos o pézinho de abacaxi mais bananeira mais pé de abacaxi mas aqui é um pé de carambola ó olha como é que tá bonitinho aqui as abóbora no pé aqui foram as últimas que sobrar aqui tem a mais uma bananeira mais mamão aqui nós temos uma cajamanga olha como é que tá bonito minha cajamanga gente ó bonita né mas mamão aqui é o pé de bacupari lá começando a ficar bonito já rolou enrolou agora resolveu crescer mamão aqui gente olha o tamanho que tá o pé de calaburo a encheu de frutinha já para os passarinhos é muda ganhada aí ó como é bem cuidado é muda é própria para o local a bicha cresce bonito e essa é de crescer crescimento rápido né ao pezinho de mamão como é que tá lotado de flor mais bananeira mais abacaxi mais mamão que a fruta do conde tá bonita muda também mais mamão mais bananeira aqui é o pé de jambu jambu roxo aqui é um pé de néspera tá ficando bonito já de novo e aqui é um pé de tamarindo tamarindo normal é um pé de tamarindo era um pé de babio que eu tinha plantado aqui né mas o abio não tá vindo pra frente eu plantei um de tamarindo o abio depois a gente planta para outro lugar aqui nós tem aquela cana roxa tiramos lá de cima e trouxe pra cá porque lá em cima eles estão fazendo limpeza né aqui nós temos a castanha do pará olha como é que ela tá bonita aqui o pézinho de mamão as bananeiras a uva japonesa como é que tá um dia de uva japonesa tá bonita né menos a deus aqui nós temos outra bananeira mais uma mão aqui a gente é a mora branca elas duas que eu morei mostrei era mora a mora preta e a gigante né essa é a morinha branca não tiver dando seus frutos eu vou mostrar pra vocês a qualidade mas uma bananeira e um jambu amarelo ali a banana vinho que é o jambu amarelo aqui nós temos a nossa parreira de maracujá a plantação de milho pés de nome pés de genipapo pés de nome aqui nós temos as três goiaba junto né goiaba amarela vermelha e branca plantei as três juntos para formar uma árvore para ver o que que vai dar se vai dar alguma coisa legal aqui nós temos uma outra goiabeira eu não sei que goiaba que é que foi muda ganhada e aqui ó nós temos o tamarim do tailandês aquele tamarim do doce aqui a nossa muda de banana mais uma né aqui a nossa manga manga manteiga mais bananeira é nosso pé de caju mais bananeira é um pé de abacate e gente ó fiz um enxerto aqui vamos ver se vai funcionar mais bananeira mais bananeira graviola aqui ó o bacupari mirim mais bananeira é um pé de manga essa aqui acho que a manga borbom eu tô fazendo um enxerto nela aqui também para ver se vai dar alguma coisa eu tinha feito aqui tava até aparecendo tava dando certo mas eu não sei se foi a formiga que atacou o meu broto ou então foi que eu tirei o saquinho na na hora errado vamos ver o que não que vai dar mas bananeira um pé de jaca mas bananeira um pé de manga maçã e manga manteiga ao mesmo tempo é a gente quem tá ali ó casalzinho de canário aqui lindo escondidinho letrada mandioca ela pardinho ea fêmea amarelinho que é o macho e um filhotinho o filhotinho pardinho ali mais bananeira aqui é o nosso pé de lixia mais bananeira e o nosso pé de cajá aquela ali é o cajá aquela outra é cajamanga esse é o cajá aqui nós temos um ip verde o ip amarelo o ip branco o ip rosa que já tá ficando bonito já aqui é aquela muda de hibisco eu não sei se foi formiga ou se foi algum animal que atacou um outro ip branco ali é um ip roxo é ip roxo ip branco ip rosa ip branco ip roxo olha como que atacou as folhas aqui eu tô achando que é alguma formiga eu tô achando que é alguma formiga tá atacando tudinho as folhas aqui é um pezinho de melão de são caetano outro ip branco primavera ip rosa aqui é primavera ip roxo pés de limão ip branco ali eu plantei algumas buchas para ver se a gente consegue ter umas buchinhas para tomar banho que eu gosto de essas buchas do mato né tem mais uns pés de maracujá mas um ip amarelo tem uns pés de erva medicinal ali ó bálsamo aqui é a alfavaca aqui nós temos um pé de açaí um pé de rosa mais um pezinho de açaí um pezinho de jatobá um pezinho de uba uba e um pezinho de jacarandá então é essa aí galera tá apresentado para vocês as frutíferas que eu tenho aqui no nosso começo de pomar né e a gente vai passando algumas coisas para vocês conforme for fazendo beleza beleza